Música O céu desapareceu Com meus sonhos de amor Preparou que a saudade morreu Vejo um varão bem de quenino Que envolvido numa terração É bem igual O destino do meu coração Paramparão, paramparão O céu desapareceu Com meus sonhos de amor Preparou que a saudade morreu Paramparão, paramparão O céu desapareceu Com meus sonhos de amor Preparou que a saudade morreu Viz um brinquedo de criança 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 Paramparão, paramparão O céu desapareceu Com meus sonhos de amor Preparou que a saudade morreu Viz um brinquedo de criança Viz um brinquedo de criança